Música Ai, 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 ui, 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 tá chegando o dia, tá chegando a hora, dia 1º de maio, no clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Eu, Amaral, estarei aí na inauguração do Gramado, com a grama melhor, a Unigrés, contando com a presença de todos vocês, estaremos presentes para comemorar 59 anos no Sindicato Metalúrgicos de Guarulhos. Então, gente, vocês não podem ficar de fora. Ai, 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 ui, ui, ui. Música 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 Música